Eu sei que você está chorando copiosamente Eu sei porque Deus me diz que a madrugada o seu travesseiro foi testemunho de suas lágrimas E esta mensagem não chegou em vão pra você porque Deus sabe que essa dor que você está sentindo que esta mágoa que está dentro do seu coração precisa sair você precisa liberar você tem a necessidade de abrir o coração e colocar isso diante de Deus Eu sei, eu sei que não é fácil no momento em que a gente se sente o menor de todos em que a gente se sente o pior de todos e que a gente se sente o mais desprezado de todos muitas vezes porque nós mesmos falhamos não se culpe tanto pelas erros que você cometeu não se culpe tanto pelas falhas aliás, você também é vítima das circunstâncias se pessoas te fizeram chorar e te fizeram sofrer lembre-se, alguém também as fez chorar e fez sofrer e o mundo vive nessa retroalimentação de maldade de malignidade desde que mundo é mundo desde que Adão e Eva resolveram virar as costas para Deus Caim matou Abel e a malignidade cresceu tanto que Deus teve que destruir tudo com um dilúvio porque não suportava mais a malignidade daquela sociedade gente fazendo mal, 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 mal e o que acontece depois? eles começam a construir uma torre, a torre de Babel e lá está o povo de novo querendo ser maior do que Deus e violência, violência e Deus tem que confundir a língua deles então não se culpe porque você falhou, porque você errou porque talvez você não conseguiu ser o pai que deveria e poderia e que esperavam que você fosse não se culpe se você não é a esposa que talvez o teu esposo tanto almejou que você fosse e você ouviu palavras duras dizendo você jogou tudo fora, você arrebentou com tudo você não me respeitou, você não respeitou os seus filhos talvez você é um homem que está ouvindo isso porque faliu a empresa e você está ouvindo o seu pai dizendo você não vai dar nada na vida, você não vai dar nada na vida ouvindo sua mãe, ouvindo amigos e você cresceu com este pensamento e por isso você tem chorado enxugue as lágrimas hoje enxugue as lágrimas levante sua cabeça eu sei que você tem chorado mas Deus quer estender a mão para te dar vitória Deus quer hoje te ajudar então coloque todos os seus erros, os seus fracassos diante da cruz de Cristo e deixe que o sangue de Jesus banhe os seus erros os seus fracassos, os seus pecados até aquilo que você errou inconscientemente Davi dizia Senhor, expurga-me, livra-me dos erros que me são ocultos acampa um anjo à porta da minha boca para que eu não fale besteira Senhor, dizia o salmista Deus conhece e sabe que nós somos pó agora deixa eu dizer uma outra coisa pare de se culpar porque não é porque você fez o que era errado é porque você não atingiu o objetivo que as outras pessoas queriam que você atingisse há um grande problema na vida em que as pessoas projetam as suas fragilidades e os seus fracassos nos outros elas sempre querem que os outros façam aquilo que elas mesmas não fizeram isso acontece muito com os pais que não tocaram e querem que os filhos toquem não foram atletas e querem que os filhos sejam não cantaram e querem que os filhos cantem não conseguiram aquele concurso de beleza e querem que o filho e a filha sejam o mais lindo possível e jogaram esta carga sobre você e você vem com esta carga até hoje por causa de expectativas alheias de outras pessoas que jogaram sobre você Deus manda te dizer que a expectativa de Deus para você é que você é amado a expectativa de Deus é que você se sinta feliz Deus não jogou sobre você uma carga tão pesada que você não possa levar os homens, as mulheres, os pais, as pessoas que estão acima de nós fazem isso conosco mas Deus jamais faz quando Deus foi buscar Davi, ele pegou Davi que estava de trás da malhada das ovelhas ele era desprezado pelos irmãos, desprezado pela família ninguém dava nada por ele, mas Deus olhou para ele e fez ele se sentir um homem forte e poderoso por isso que Davi tinha dentro do seu coração a convicção e a certeza de que ele podia enfrentar o gigante que ele podia ser rei de Israel, de que ele podia cuidar daquele povo porque Deus o fez se sentir assim, é isso que Deus vai fazer com você Deus vai enxugar suas lágrimas e vai levar você a se sentir a força que você precisa para continuar vencendo, avançando não é em vão que você recebeu esta mensagem ah, Deus conhece o seu coraçãozinho Deus sabe das dores que você está enfrentando, dos problemas que você está atravessando sempre, sempre que você se sentir sozinho lembre-se, existem anjos ao seu redor Deus é teu companheiro de jornada, de caminhada e ele não vai deixar você sozinho terceiro e último lugar, o que eu quero dizer para você é que Jesus prometeu enxugar dos nossos olhos toda a lágrima então as lágrimas que estão sendo vertidas hoje elas estão regando o terreno do seu milagre estas lágrimas estão servindo para germinar as sementes daquilo que Deus vai fazer na sua vida acredite, é possível, eu sei que Deus está com você, por isso eu quero abençoar sua vida e profetizar que toda lágrima será enxuta, toda lágrima será guardada no ódio precioso de Deus onde Deus guarda as orações dos seus justos, as lágrimas dos seus santos então estas lágrimas que você está vertendo hoje elas estão contribuindo para um grande milagre na sua vida ei, por que você está chorando? por que continuar chorando? Deus quer enxugar suas lágrimas se está chorando? Obrigado.